Você já se arrependeu? De que? De se envolver com alguém, assim... Ah, já? Os boy list da vida, né? Ai, pra quê? Gastei meu óleo... Não, na... Ai, dá um... Ah, agora não. Assim, na época piranha, que você falou, também tive uma época piranha. Aí, hoje em dia, eu olho pra trás, enquanto a menina fala, nossa, pra quê? Ai, quando você não quer rasgar no meio, não tinha... A garota molhou tudo. Ficou nervosa. Eu não tô aqui. Não, não sou nenhuma. Pra te rasgar, não sei o que é, você vai lá, baixa a gilete, fica toda... Raspadinha, limpinha, limpinha... Vem pro morro do sábado. E aí, você chega na hora que a gente cria uma expectativa. Cria. Caraca, agora que eu vou grudar igual a moeba na parede. Ai, misericórdia. Você já realizou alguma fantasia, Carol? Já. Já realizei, sim. Foi bom, foi bom. É sempre bom, né? Quando a gente cria uma expectativa, a fantasia se realiza exatamente como a gente tinha idealizado e um pouco melhor. Foi ótimo. Um sonho estar lá na praia com o Lucas, a polícia vem e a gente foi presa, uma tentada pudor, junto com o marido, na praia da Barra, eles estavam... Eu falei... O que aconteceu, gente? Foi natural. Não sonho. Saí comendo da polícia, carcando... Corre, carcando! Rola na areia. Chega a areia. Eu chego na delegacia igual um quimio misturado na farofa. Olha, só Jesus. Eu tenho umas loucuras de fantasia. E você? Já realizou alguma? Tem alguma? Já, já realizei algumas. Tem algumas. Mas eu acho que o mais importante, assim, numa relação, né? Seja com homem ou com mulher, é o diálogo. Você dizer o que você gosta, o que você não gosta. E por isso é muito importante a gente conhecer o nosso corpo. Saber o que é bom, onde é. Porque, enfim, né? Por conta da cultura pornográfica também, a gente vive numa cultura muito machista que os homens acham que tem que consumir o corpo feminino. É. E isso é muito ruim. São essas expectativas. Que você cria e depois boy lixo e não faz nada direito. Você tem que saber onde fica o cli-cli. É. É sempre muito bom. Tem gente que não sabe até hoje. Chegar lá no cli-cli... Gosteira. Enfim. Brinquedinhos. Tem? Gosta? Às vezes é bom morrer eletrecutada, né? O choque da sagacidade. Carol, você, né, como especialista, você lidar com muitas mulheres, você passa muitas informações pra mulheres. Você recebe muita informação de mulheres que, assim, nunca tiveram, assim, uma pessoa que foi lá no cli-cli. Muitas. Mulheres que têm dúvidas se já tiveram orgasmo mesmo. Mulheres que são casadas há 20 anos, 30 anos e que nunca tiveram orgasmo. E que quando têm orgasmo choram. E choram muito. Porque existe a possibilidade, né, da massagem, e onimassagem, ou a massagem tântrica, que é um estímulo terapêutico para o orgasmo. Que eu incentivo sempre e muito. Que é o que a Jéssica falou, né? Sobre não terceirizar o prazer. Não terceirizar. Nunca terceirizem o prazer. Isso é fundamental. Conheçam-se, acessem-se e busquem desenvolver o melhor estado de prazer consigo mesma, pra que você não espere do outro. E quando elas experimentam e elas voltam, Carol, eu tava casada há 20 anos e eu nunca vivi nada perto. Nossa, que delícia. Eu fico, nossa. E a importância dos brinquedinhos nesses momentos? Fundamental. São fundamentais. E brinquedinhos que não estejam restritos à genitália. Brinquedinhos pros seios, brinquedinhos pra outros espaços do corpo. Porque o corpo é até sexual. Porque a gente tem muito essa relação do prazer na genitália, né? E o corpo inteiro pode produzir o orgasmo. Exatamente. O corpo inteiro. Sim, sim. Experimentem usar os brinquedinhos em outras partes do corpo. E nessa situação, assim, de... Ah, que não teve o prazer certo, que não foi legal, a culpa é de quem? Não existe culpa. É sobre responsabilidade e corresponsabilidade. Quando a gente escolhe alguém, não importa se numa relação pontual ou se numa relação formal e etc. A gente tá escolhendo juntas e juntos trocar. A gente é corresponsável por essa experiência. Se entre nós o prazer não é tão bacana, então a gente é corresponsável por aquele resultado. Eu não acho que a culpa cabe na sexualidade. Não a culpa. A responsabilidade e corresponsabilidade. É porque a gente também tem que ter uma segurança, né? Tem que ter uma conexão de quem a gente tá se envolvendo. Porque sexo é isso. É... É... Você tá... Trocando energia. Então, muitas das vezes, a gente... Vai tá com uma energia, porra... Uma vibe mó boa e a pessoa tá com cargueiro. Mas não é tentar... Aí tem que gastar com banho de erva. É... Exato, gente. Limpa, 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 limpa. Limpa, limpa, limpa.